Alô rapaziada, se liga na parada, essa é a nova onda da baleta Ela saiu e não voltou, nem um menino ela levou, ligou um tal de personal Fica preocupado, eu tô até passando mal, fica preocupado Será que eu vou berrar? Vai, 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 vai Será que eu vou berrar? Vai, vai, vai Será que eu vou berrar? Vai, vai, vai Será que eu vou berrar?